Música 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 Olha o mosquito Estou a olhar Mas não o consigo ver Espera como assim? Pois Música 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 Que cena? Se eu soubesse que era assim Música 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 Parecia sarulhos. Parecia sarulhos. Vamos lá. Ah não. Ele não anda assim, vertical. Ele não anda na orição. Não, espera. Ele anda na vertical e na horizontal, mas ele anda na diagonal. Ah merda. Ah merda. Ah não. Ah não. É mais surro que parece. Só posso andar por cima para a volta. Eu devo dar aquilo na horizontal. E isso não ajuda nada. Ah não. Caralho. Isto é abuso. Ai caralho. Não me passa. Não me passa. Morre o pássaro! Ah, é que não! Hello! Ah está! Ah, é! Usa o fluido do bicho e agora ia matá-lo! E concluímos mais uma fase! Ah, mamma mia! Ah, mamma mia! Ainda falta o diamante! Ah, preciso de 25! Ora bem, o que é que eu vou fazer? Tem que estar a passar a este nível em tempo recorde! Tchau, tchau!